Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E curiosidade, hoje é um vídeo muito bacana, muito bacana mesmo, que eu achei muito insana Essa parada aqui nova do Alpha Console, mano Eu vou ensinar pra vocês como que coloca todas as cores de qualquer carro aí que tem pintado no jogo Tipo, sem precisar de mods, né? Eu fiz um vídeo faz pouco tempo aí, que eu ensinei como colocar os carros Se você não tem, por exemplo, um Octane pintado de branco Você consegue colocar ele dessa cor, sem usar o Alpha Console, só nos mods lá É uma mão pelo menos fazer usando mods, né? É muito mais trabalhoso E logo depois que eu fiz esse vídeo, o Alpha Console lançou uma nova versão atualizada Que tem essa parada de você colocar o carro pintado de qualquer cor Mesmo que você não tenha uma cor desse carro, né? Uma vez, por exemplo, você podia colocar um Octane branco se você tinha um Octane laranja Ou um Octane de qualquer cor, tá ligado? Você podia mudar a cor do seu Octane pintado Mas se você não tinha um Octane pintado, ou qualquer carro aí pintado Você não conseguia colocar ele de qualquer cor E agora, mano, nessa nova versão do Alpha Console Tem essa parada de colocar qualquer cor de um carro que você não tenha pintado Achei muito bacana Infelizmente é só para PC, né? Porque o pessoal que joga nos consoles Xbox, PS4 Não tem como baixar o Alpha Console e mexer nos arquivos do jogo Mas, mano, se você é do PC e gosta de usar o Alpha Console Essa parada vai te animar, mano Eu tenho certeza disso Enfim, eu vou deixar o link aí do Alpha Console na descrição É o link do Discord deles Eu sei que tem muita gente que se atrapalha Pensei que é o download direto, mas é o Discord Você entra lá no Discord dos caras Que tem a aba Download E você baixa por lá, beleza? Bom, baixando o Alpha Console Vai vir no formato WinRAR Você dá a extraída Que vem esse arquivo aqui, certo? Antes de você iniciar o aplicativo aqui do Alpha Console Você tem que iniciar o Rocket League, mano Então eu vou iniciar aqui o meu Rockets Abri aqui o meu Rocket League, mano E eu tô no modo janela Para ficar mais fácil de gravar, área de trabalho e tudo mais, certo? Eu creio que não vai atrapalhar ninguém E é o seguinte, mano Eu tô com o meu Octane padrão Antigamente você não conseguiria mexer Nas cores do seu Octane Se você só tinha da cor padrão Por exemplo Eu conseguia Se eu tivesse Ó, vou botar meu Octane laranja, certo? Se eu tivesse um Octane de qualquer cor No meu caso é o laranja Eu vim aqui Vou minimizar o jogo Abri o Alpha Console, certo? Agora sim, eu abro o aplicativo Depois que eu já abro o jogo Eu vou excluir aqui todas as pré-definições que eu tenho Vou criar um novo Botar um item color, tá? Isso aqui é só como exemplo Eu vou colocar, por exemplo, Titan White Eu quero a cor branca no lugar da laranja Orange Deixa a caixinha Save e Apply Quando eu entro no jogo Meu Octane vai estar branco Isso porque eu só tinha o Octane laranja Porém, mano Se eu coloco o meu Octane padrão Vocês podem ver que a cor não muda A cor do Octane continua padrão Porque não muda branco pro laranja E agora, nessa nova opção do Alpha Console Tem como você colocar um Octane sem cor nenhuma Da cor que você quiser, mano É só você vir aqui nessa opção Item Color Aqui na abinha do lado de itens Certo? Que aqui vai ter essas opções, mano Do time azul e do time laranja, certo? Aqui, mano Essa opção Body Color É a cor do carro, né? No caso E, mano Aqui tá escrito Unchanger Que seria pra não mudar Mas, cara Se você clica aqui na setinha Tem todas as cores, mano Isso eu achei muito foda Dá pra você fazer com qualquer carro Que existe pra pintar no jogo Por exemplo Eu vou colocar Ó, lembrando que o meu Octane tá padrão Tá sem cor nenhuma, certo? Então, só dá pra mudar por aqui Ó, a cor do carro Eu vou colocar Eu vou colocar Sky Blue, certo? Nos dois times, né? Só pra não ter erro Vou Save e Apply E olha Você tem que ler aqui com atenção Essa frase em vermelho aqui embaixo Tá escrito aqui, ó Que as cores não funcionam no menu Elas só funcionam no modo de jogo Qualquer tipo de modo de jogo, certo? Então, quando eu entrar aqui no Rocket League No menu Você pode ver que não mudou a cor Mas se eu entrar no treino Ou em qualquer tipo de jogo Num casual Num ranking Ou numa sala privada Isso pode ver que a cor Do meu Octane Está Sky Blue, mano A cor que eu coloquei lá E isso eu achei muito foda Muita gente me perguntava Nos outros vídeos Se dava pra colocar o Octane pintado Sem ter ele pintado, certo? E agora dá, mano Isso que eu achei muito insano Do off console Vou entrar aqui numa sala privada Vou entrar aqui numa sala privada Só pra dar como exemplo, certo? De aquela travada no jogo básica Mas isso é normal, tá? Só pra vocês verem que funciona Em todos os modos de jogo Menos no menu Então não se apavora Se no menu O seu carro não muda de cor Porque ele vai mudar Em treino Ou em qualquer outro modo de jogo, certo? Tá criando aqui a salinha privada Só pra vocês verem Lembrando sempre, né? Que o Alpha Console Só muda pra você Ou seja, o seu oponente Não vê o seu carro pintado Só você, então Só você, ó Vocês podem ver A cor do meu Octane Está Sky Blue, certo, mano? Isso eu achei Sério, eu gostei demais Dessa opção do Alpha Console Porque eu, por exemplo Eu só tenho o Octane pintado Praticamente de carro Então, por exemplo Eu quero usar um Jäger pintado O Jäger é um carro Que só tem o da cor padrão E existe ele pintado, certo? Eu venho aqui no Alpha Console Coloco a cor que eu quero Que eu quero Que eu quero Pro meu Jäger No caso eu vou mudar de cor Vou botar um Forest Green No time azul E vou botar um Crying no time Não, Crying não Botar um Pink aqui no time orange, certo? Save e Apply No menu não muda, certo? Mas entrando no treino O treino acho que é Do time azul, né? Então, ó Ficou da cor verde, mano Olha que foda Eu achei muito insana Essa parada Lembrando que o Alpha Console É tipo Uma coisa muito fácil De você fazer Não dá a mão nenhuma Claro que baixa um pouco Seus frames aí Seu FPS do jogo Se você tem um PC ruim Não é muito aconselhável Você usar o Alpha Console Se não cai um pouquinho o FPS Mas não cai muito não, certo? E cara Eu achei muito foda Isso é muito menos trabalho Do que fazer Usando mods lá, né? Que eu já ensinei há algum tempo Então cara Essa opção 100% foda Eu vou usar direto Você pode ter certeza Que eu vou usar muito isso aqui, mano Porque é uma coisa muito útil E cara Lembrando que não funciona Com os carros Que não tem as versões pintadas no jogo Por exemplo Eu vou colocar aqui um Dominos Eu não posso Cadê o Dominos? O Dominos Todo mundo sabe Que não existe pintado Tá ligado? Só existe a cor padrão Aí eu vou por exemplo Colocar aqui a cor Cobalt no Dominos E Cobalt Tá? Só como exemplo Save Apply No menu não muda Mas entrando no treino Vocês podem ver Que não vai mudar nada Não mudou nada Por quê? Porque não existe o Dominos pintado Tá ligado? Só tem como você mudar a cor De um carro que existe pintado Então Dominos Carros de DLC aí E outros carros do jogo também Que não tem pintado Não funcionam, certo? Só os que já tem as versões pintadas Mas eu tenho certeza Que vai ser muito útil Pra muita gente Principalmente com Octane Muita gente não tem Octane pintado E só com o padrão mesmo Você já consegue Usar qualquer cor aí do Octane Que acho que vai Ajudar muita gente, mano Pelo menos eu gostei demais Demais dessa opção Sério mesmo Eu vou usar o Yeager Pintado direto Pode ter certeza Outros carros pintados Como o Brick Out Tem a versão pintada O Merc também Pra quem gosta de jogar de Merc Certo? O Roadhog aqui E outros carros também De caixa Como o novo carro que veio E tudo mais, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu achei muito bacana Essa parada do Alpha Console Então Créditos totais aí Pros donos aí Os criadores na verdade Do Alpha Console Que essa opção Eu achei muito foda mesmo Muito foda E também dá pra você mudar A cor De qualquer item seu aqui Por exemplo Se você não tem Nenhuma roda pintada Antigamente você não conseguia Colocar Nenhuma roda customizada Pintada No Alpha Console Hoje em dia já consegue Por exemplo Se você não tem nada No jogo Nenhuma roda pintada mesmo Você consegue Por exemplo Colocar aqui Vou colocar uma roda padrão mesmo Certo? Colocar uma O Que é padrão Certo? Agora você consegue Mudando aqui Em Well Color Eu vou colocar Forest Green Dos dois times Porque eu não sei qual time Que eu tô ali E aqui no item Você cria um novo E você coloca O else Certo? Que seria a roda E coloca a roda Que você quer No lugar da OEM Que é no meu caso Já vou colocar aqui OEM Que é O OEM 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 Aqui E vou colocar Por exemplo Uma Chagram Certo? Vou dar um save Apply Deixando a caixinha aqui Save Apply Você pode ver Que a roda ficou Da cor padrão Porque não funciona no menu Que nem Tem um aviso aqui Não funciona no menu Mas entrando aqui Agora No jogo No treino Vai ficar Cobalt Que seria Forest Green Na verdade Que seria a cor da roda Que eu botei Cobalt é o carro Certo? Mano Essa opção eu achei muito foda Então se você gostou E foi útil pra você Não se esqueça De deixar aqui like E também não deixa de se inscrever Porque me ajuda demais E só fortalece Né mano Bom Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Se veem o próximo vídeo Espero que vocês curtam Essa nova opção do Alpha Console Que eu achei Foda Foda Ao extremo Sério Eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também E é isso Valeu Falou E eu fui